Então, meus amores, a liberdade de ser quem realmente somos, só pode se manifestar se estivermos ancorados na verdade espiritual. E só existe uma verdade que se manifesta ou se aplica tanto às questões mais vitais, como as coisas mais simples do cotidiano. Conhecer-se a si mesmo é um processo gradual e lento, mas que exige apenas aquilo que nos é possível. Requer lidar com aquilo que está bem diante dos nossos olhos, mas que requer boa vontade para ver. Muitas vezes procuramos respostas para a desarmonia que estamos sentindo nos lugares errados. Procuramos fora aquilo que está dentro de nós. A desarmonia, angústia, ansiedade, medos e todo tipo de sofrimento são sempre um reflexo de alguma coisa em nós que poderíamos conhecer, compreender e transformar, mas que preferimos ignorar. No mais profundo, não queremos saber. Não queremos saber. Então, pode ser de grande valia identificar esse não quero saber e mudar para eu quero saber. Aqui está já um exemplo do exercício que eu acabei de propor. Um padrão obsoleto que te impede de expandir. É esse. Eu não quero saber. E está simplesmente seguindo o vício de acusar o outro, de procurar culpados para sua infelicidade. Identificou esse não quero saber? O que você pode colocar no lugar? Eu quero saber. E ir até o final dessa descoberta. Até o final dessa descoberta. O que tem por trás disso? E vai aí até transformar mesmo. Até mudar a energia. Até que se não quero saber desapareça do seu sistema. Até que essa curiosidade sobre si mesmo, sobre a verdade se torne um novo padrão. e aí o